E hoje eu vou falar sobre o meu primeiro livro lido em 2013 É o Marina Do Carlos Ruiz Zafon Ele foi uma surpresa muito agradável pra mim Eu nunca li nada do Zafon A minha mãe até tem os outros livros dele Mas não sei porque, assim, nunca me interessei por ler E um dia desses eu tava no YouTube Tava vendo uns vídeos E eu vi o vídeo da tag da Cápsula do Tempo Do blog Lendo e Comentando que a Amanda fez E no vídeo ela falou sobre o Marina E me chamou bastante atenção Porque ela comentou que o livro se tratava de uma leitura bem completa Em que tinha amor, romance, amizade E ela falou duas palavrinhas mágicas e engraçadas Que foi terrorzinho e gótico E isso na hora, assim, me chamou atenção Porque eu adoro um terrorzinho e adoro coisas góticas E eu pensei assim Hum, vou colocar a Marina como na minha lista de desejados E no mesmo dia eu tava no Submarino fazendo minhas compras E eu encontrei a Marina por R$14,90 E eu até comentei com a Amanda sobre isso E disse, ah, quer saber? Eu vou comprar Vamos ver no que vai dar E quando chegou Confesso que eu fiquei um pouco decepcionada Porque o livro é muito fino Ele tem... Deixa eu ver... Ele tem 189 páginas Ele, assim, ó, dá pra ler num tapa em algumas horas Assim, é muito rápido de ler E eu tenho uma mania meio bizarra em relação a livros finos Eu não costumo comprar livros finos Outra coisa que eu tenho, assim, muito engraçada É que eu costumo ler uma resenha ou ver um vídeo E isso depois se apaga da minha cabeça Então eu esqueço as informações sobre o livro Que de uma forma é bom Porque quando eu vou ler é tudo novidade pra mim E eu não sei se em algum lugar tinha escrito que tinha poucas páginas E eu não prestei atenção Então quando chegou eu li, putz, é fininho Mas... O fato do livro ser fino não quer dizer que o livro é ruim Pelo contrário, tá? Ele é um dos poucos livros finos que eu li e que eu amei Esse livro é maravilhoso Ele foi uma grande surpresa Pra mim Amanda, muito obrigada pela dica Tá? Adorei O livro, ele conta a história do Oscar O Oscar Dry Ele é um menino de 15 anos Ele vive em Barcelona, lá pela década de 70 E ele mora num internato Tá? No internato de meninos No internato de padre E ele aparenta ser, assim, um menino muito solitário Dá sempre a entender de que os pais meio que largaram ele lá Que ele nunca vê os pais, assim, com frequência Ele tem apenas um amigo, que é o JF Mas também não aparece, assim, muito durante a história E ele tem o costume de todos os dias depois das aulas Entre as aulas e a hora do jantar Ele sai por Barcelona pra caminhar, pra conhecer ruas Ele gosta muito de mistérios, então ele vai naquelas ruas meio abandonadas de Barcelona Onde antigamente eram aquelas épocas de casarões e pessoas ricas Aquele glamour todo de antigamente E numa dessas andanças dele Ele acaba indo parar num casarão bem antigo Que ele julgava ser abandonado E, de curiosidade, ele acaba entrando nessa casa E escuta uma música que chama bastante a atenção dele E vai entrando e vai entrando E vê uma vitrola tocando Olha, vê um relógio maravilhoso de ouro antigo Que chama muito a atenção dele Ele vai pegar o relógio Daqui a pouco ele é surpreendido pelo dono da casa E ele se assusta e ele sai correndo Fica apavorado E quando ele chega de volta no internato Ele se deu conta de que ele estava com o relógio na mão E ele se sentiu super mal Tipo, poxa, roubei uma coisa que não é minha E durante um tempo ele fica maquinando naquilo Ele se sentindo culpado E resolve voltar para devolver o relógio para o dono E é nessa volta que ele conhece a Marina A Marina, ela é filha do German Que é o German Blau Que é o dono dessa casa E eles acabam se conhecendo A Marina é uma personagem maravilhosa Ela é uma menina doce Ela é uma menina muito inteligente Ela é uma menina bem sagaz Ela tem um toque meio irônico Meio de humor negro Ela tem um estéreo envolvendo a vida dela Que durante o livro todo tu fica pensando Poxa, será que ela é isso? Será que ela é aquilo? O que será que está acontecendo com a vida da Marina? E eles acabam rapidamente construindo uma amizade muito bonita O Oscar acaba se sentindo parte da família Do German e da Marina E ele resgata toda a questão de afeto da vida dele Ele todos os dias começa a frequentar a casa da Marina E ele mesmo fala no livro que acha linda a relação dela com o pai dela Realmente uma relação íntima e amorosa Muito bonita É bem legal E a Marina, que também gosta de mistério Resolve pregar uma peça no Oscar E convida ele para passear num cemitério esquecido de Barcelona E nesse cemitério eles encontram a Dama de Negro É uma mulher que diz a Marina que todo domingo Sei lá, uma vez por mês Não lembro agora exatamente Vai nesse cemitério e coloca flores num túmulo E eles nunca veem essa Dama de Preto No dia a dia, na sociedade Então meio que tem um mistério assim acerca dela E de zoação assim eles resolvem perseguir a tal da Dama de Preto E perdem ela no meio do caminho assim E começam a querer investigar sobre a vida dela E isso tudo acaba levando eles Para uma história de terror e suspense Em que acaba marcando a vida deles De uma certa forma que eles não conseguem fugir Por mais que eles tentem, numa altura do livro, abandonar a história Ela começa a perseguir eles Não a Dama de Preto A história do mistério em si E eles acabam, a cada capítulo Desvendando uma parte dessa história Que é relacionada ao Kovanik Que é um homem que antigamente teve um grande sucesso Numa fábrica Ele apresentava próteses para amputados na época da guerra Que teve um grande sucesso Casou com uma mulher que fazia teatro e tal E tem toda uma história por trás De assassinatos, de crimes De intrigas, de conspirações Envolvendo esses personagens Que é como se fosse uma história paralela Dentro do livro da Marina E a cada capítulo eles vão descobrindo mais um personagem E vão descobrindo mais um fio da meada E o quebra-cabeça vai se encaixando perfeitamente Eu achei, assim, de uma extrema criatividade do Zafon De ter construído essa história paralela Que é uma história que realmente instiga Que realmente faça com que a gente devore E queira descobrir o que está acontecendo Ainda mais ali a aventura toda Que se traça entre a Marina e o Oscar Para desvendar essa história E o fato de que a vida deles é posta em risco, né Eles têm realmente risco de morrer Eles são perseguidos por fantasmas Eles são perseguidos por seres, né Meio que de outro mundo Por marionetes encantadas É um mundo, assim, de terror Sobrenatural realmente que o Zafon cria Não é nada extremamente assustador, tá Não é nada que tire o sono da gente Mas é um mistério muito gostoso De desvendar as aventuras todas Que eles passam, é bem legal E no fundo, assim Eu falo muito sobre a questão da amizade A amizade entre os dois Construída entre os dois é linda É uma amizade pura E acaba indo um pouco além O Oscar se apaixona pela Marina Então tem toda a pureza do primeiro amor Todos os sentimentos intensos E o final é um final triste Mas é um final muito bonito, assim Acho que não poderia ter acabado de outra forma Mas eu fiquei bem tocada com o livro Não poderia ter escolhido a melhor leitura Para começar o ano Eu realmente gostei Agradeço muito a Amanda Do blog Leando e Comentando Acessem o blog dela Dela e da Jéssica Que é maravilhoso E a Marina A Marina com certeza Ganhou a minha coração E virou um dos favoritos do ano E eu fiquei muito interessada Em ler os outros livros do Zafon Porque se forem parecidos Com a mesma forma de escrita do Marina Com certeza vão me seduzir também Recomendo Leiam Coloquem no seu método de leitura de 2013 Tenho certeza que vocês vão gostar Espero que tenham gostado do vídeo Um beijo e até a próxima Tchau